Olha o sol, derramando o ovo da vida Olha o sol, devolvendo esperança perdida Com o sol, não existe quem fique sozinho É um farol variando os caminhos É um dia dizendo que vai nascer Olha o jeito pro seu coração Que ele vai brilhar de tanto amor É só pedir o sol em suas mãos Que o fogo dele vai te dar pra bom Olha o jeito pro seu coração Que ele vai brilhar de tanto amor É só pedir o sol em suas mãos Que o fogo dele vai te dar pra bom Olha o sol, derramando o ovo da vida Olha o sol, devolvendo esperança perdida Com o sol, não existe quem fique sozinho É um farol variando os caminhos É um dia dizendo que vai nascer Olha o jeito pro seu coração Que ele vai brilhar de tanto amor É só pedir o sol, que o fogo dele vai te dar pra bom Olha o jeito pro seu coração Que ele vai brilhar de tanto amor É só pedir o sol em suas mãos Que o fogo dele vai te dar pra bom Olha o jeito pro seu coração Que ele vai brilhar de tanto amor É só pedir o sol em suas mãos Uou!